Renatinho Potiguar, treino na Arena das Dunas, palco do jogo do próximo sábado. A equipe já está definida na sua cabeça? Olha, hoje a gente realizou um treino importante aqui na Arena, né? Reconhecer esse gramado, fazia tempo que a gente não treinava aqui. Eu acho que foi importante o treino, treino produtivo. A gente tem algumas opções, algumas dúvidas ainda, né? Mas, na minha cabeça, a equipe já está montada. A gente espera que no sábado a gente consiga fazer um jogo equilibrado contra uma equipe perigosa, né? Uma equipe que vem há um certo tempo jogando junto, né? E a gente sabe da dificuldade que vai ser. Mas eu acredito muito na equipe do América, vem evoluindo bastante, né? Durante essa semana, uma semana cheia de trabalho. E a gente espera que no sábado os atletas possam desenvolver o melhor e a gente fazer um jogo equilibrado e conseguir principalmente o resultado que nos interessa, que é a vitória. Com a chegada dos reforços, a América deve entrar em campo modificado ou não? Ou você pretende manter uma base já para dar volume e equilíbrio à equipe? Olha, na minha primeira partida, a equipe jogou com muitas dificuldades, né? A gente não tinha um homem de área, né? Tive que jogar com dois atacantes de velocidade, não tinha opção de ataque no banco. Então, agora, incorpora melhor, né? Chegou algumas contratações, né? Algum pessoal já está voltando das situações de DM. Então, a gente tem mais opções para essa partida, né? Eu acho que a equipe vem bem equilibrada com os reforços aí. A gente tem mais opções e eu creio que no sábado vai dar tudo certo. Dois atletas chegaram. O zagueiro Mael e o atacante Luiz Henrique. O que a torcida pode esperar desses atletas? O que você conhece desses jogadores? Olha, a gente conhece bem o Mael, né? Que foi campeão lá no Globo. Conhece, foi um dos destaques do campeonato. O Luiz Henrique é um atacante de velocidade, que estava no ferroviário. A gente conhece bem as características. A gente espera que esses atletas venham para ajudar, né? Atletas que vêm com a gana muito boa. Esse é o perfil que a gente tem procurado. Atletas que querem se destacar. E o América é essa oportunidade. A gente espera que todos venham com esse objetivo, para que a gente possa fazer uma boa série D e classificar o América.